Para nós da Rádio Legalidade, esse é um momento especial e um dia até histórico. O start da Rádio Legalidade está sendo dado a partir desse momento pelo Ministro do Trabalho e do Emprego e Presidente do PDT, Carlos Lupe. Prazer recebê-lo na Rádio Legalidade para a sua mensagem inicial, colocando oficialmente no ar a nossa emissora. Olha, em primeiro lugar, o prazer é todo meu. Essa rádio tem um simbolismo muito forte para todos os trabalhistas, visualistas, getulistas, janguistas, para todos que têm memória. Para todos que têm honra da memória da luta do trabalhismo, porque a Rádio Legalidade simboliza a lembrança do movimento civil mais importante que aconteceu na história republicana brasileira, que foi a Cadeia da Legalidade, que agora, no final de agosto, comemora seus 50 anos de resistência e desistência e de decisão política de dar posse ao ex-presidente João Goulart. Então, a todos vocês que nesse momento nos ouvem, nos assistem pela Cadeia da Legalidade, ligada ao nosso querido PDT, A minha mensagem é sempre de otimismo, para continuar acreditando nas teses do trabalhismo, porque é o trabalho que faz a nação, é o trabalho que constrói a cidadania, é o trabalho que dá ao ser humano autoestima. O trabalho é o mecanismo mais eficiente de expulsão de renda, de autoestima e das pessoas se sentirem úteis na construção da sociedade mais justa e mais fraterna que todos nós sonhamos. Participa dessa nossa conversa o jornalista FC Leite Filho, que aproveita para fazer considerações além da Rádio Legalidade. Leite. O ministro, o senhor sabe que a nossa Rádio Legalidade é uma rádio web, e como tal, ela está abrangendo todos os aspectos da internet. No caso, a gente entra na rádio, tem um videozinho lá, a gente entra, tem música, a gente entra, tem redes sociais. Então, isso de uma certa maneira é a integração do PDT, é a inserção do PDT na rede mundial chamada web. O que é que o senhor acha dessa possibilidade da gente abranger todos esses setores da internet no momento em que hoje, praticamente, os internautas estão dominando? Inclusive, estão dizendo que os internautas hoje são mais, quer dizer, em número maior do que os próprios telespectadores. Eu acho, Leite, que isso é uma modernização necessária para o nosso partido, para a nossa linha de pensamento, porque a gente vai interagir com a modernidade que a sociedade exige. Você, mais do que eu, já está com os cabelos embranquecidos, nós temos necessidade de ir nos atualizar. Eu penso que esse mecanismo de interação que a internet faz, porque a internet você entra, você xinga, você reclama, você faz protesto, você mobiliza redes sociais. Ela é um mecanismo muito interessante de comunicação, porque rompe com os sistemas carcomidos de comunicação. A palavra antiga é essa de carcomidos. São sistemas atrasados que ficam monopolizando a comunicação sem dar direito a que nós temos alternativa. Então, essa rede web, ela é uma alternativa democrática, livre, sem patrocínio de ninguém. Nós não queremos aqui agradar nenhum patrocinador, porque não tem. Então, nós não temos que agradar a ninguém, a não ser ser fiel à nossa causa. E é o debate, quer dizer, quando você chama a gente para, juntos aqui, fazermos essa entrevista, aqui não tem pauta, não tem nada escrito, não sei o que você vai me perguntar, também não sei o que eu vou responder, vai depender da pergunta. E a população vai ver. A população, ela é que tem que ser a julgadora dos procedimentos de qualquer político, de qualquer partido. Então, eu acho que esse mecanismo é o mecanismo do futuro que já está ficando no presente. E acho que vocês estão fazendo um belo serviço à causa do trabalhismo. Hoje é possível acessar o sistema web, inclusive no celular, o que demonstra a mobilidade que vem por aí, que está a caminho. É isso mesmo. Eu acho que você já teve uma força da presença das redes sociais, da web, da internet, na campanha do Obama. Foi que marcou a história. O Obama praticamente surgiu eleitoralmente, ganhou corpo eleitoralmente através da internet, através dos sistemas de comunicação, das redes sociais, das web. Então, eu penso que nós temos que cada vez mais estar integrado, interagindo nessa área. Porque nós vamos ter muitas revelações. Vai ter muita gente aparecendo. Muita gente, eu acho que devemos convidar para ser candidato pelo PDT, filiando-se ao nosso partido, aqueles que acreditam na nossa causa, tendo que ler o nosso estatuto também. Você entra lá na página da internet do PDT, www.pdt.org.br, olha o estatuto do partido, verifica-se aquilo que você está pensando. Que nós não queremos nenhuma adesão apenas por conveniência ou apenas por algum espaço público que possa ter. Nós queremos adesão por causa. E a causa está no nosso estatuto, no nosso programa. E eu acho importantíssimo esse espaço que vocês estão fazendo. Ministro, o senhor sabe também que a campanha da legalidade já começou, inclusive, com o senhor lá no dia 21 de junho, no sétimo aniversário, do ex-governador Leonel Brizola e nosso líder maior. E quando o senhor praticamente deu o start lá, quer dizer, começou as comemorações em São Borja pela campanha da legalidade. Então, no momento em que o PDT ingressa com essa rádio, nessa rádio web, na internet, de maneira quase que total, porque abrange também as redes sociais, o senhor acha que o partido vai ter capacidade tecnológica, inclusive, de conseguir pelo menos uma fatia dessa internet? Esse é o nosso desafio. Não é fácil, não, porque tem muita gente interagindo, tem muita gente capaz, competente, é garotada, então, é uma coisa impressionante. A capacidade, a inventividade dessa juventude nessa área da internet, nós temos que ter competência. É disso o ditado popular, que quem tem competência se estabelece. Então, eu espero que nós tenhamos competência para ter esse espaço. Espero que você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, acredite que vale a pena lutar na política com seriedade, com honradez e respeitando a sua história. Nós nos orgulhamos na nossa história. E um partido que tem história tem previsto um belo futuro. O senhor continua apaixonado pelo PDT? É a minha vida, né? O PDT é um pedaço de mim e eu modestamente ajudei, junto com o Visola, logo que voltou do exílio, a criar esse partido. Eu era indo no jornadeiro. Olha como tive a oportunidade nesse partido hoje. Eu sou ministro de Estado, mas eu comecei como jornadeiro. Eu lembro sempre de onde vim, porque quem lembra de onde veio, sabe para onde vai. E eu tenho muito orgulho de ser o único partido da minha vida, ser presidente nacional. Estou de licença pela força da função de ministro, mas esse partido é meu coração. E eu acredito que ele ainda vai ter um papel muito importante a cumprir na história republicana e brasileira. Depende de você. Que assunto. A sua mensagem agora, efetivamente, colocando a rádio no ar. Fala agora, já para os seus ouvintes da Rádio Legalidade. A todos que nos ouvem, entra no ar agora a cadeia da legalidade, 50 anos depois. 50 anos depois de a cadeia da legalidade ser liderada por Leonel Brusola, dar posse ao presidente Jango Lapa, quem não tem a lembrança. Jango era vice-presidente de Jânio Quadros, estava na China e queriam impedir a posse dele por causa disso, se fossem as conservadoras. 50 anos depois, onde Bisola, Jango, Getúlio e Tiveri, eles vão estar felizes de ver que a história de luta deles valeu a pena e que nós vamos continuar a lutar por esse Brasil mais justo, mais forte, mais soberano e mais igualitário. Legenda Adriana Zanotto